A Prefeitura de São Paulo abre agora à noite o Centro Aberto de Mídia, que será um espaço reservado para o trabalho da imprensa nacional estrangeira durante a Copa. Vamos ao vivo conversar com a repórter Sabrina Pires, que está na região central da cidade, e tem outros detalhes. Sabrina? Estela, essa abertura vai acontecer daqui a pouquinho com a presença do prefeito Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, o ministro do Esporte Aldo Rebelo e outras autoridades relacionadas à organização do evento aqui na capital paulista. Esse espaço para receber jornalistas nacionais e estrangeiros já está pronto, são cerca de 100 mesas de trabalho, com acesso à internet, monitores de TV para poder acompanhar os jogos, enfim, tudo isso aqui no centro de São Paulo, num centro cultural da Prefeitura, no Vale do Ayangabaú, que vai funcionar das 9 da manhã até as 10 horas da noite, todos os dias até o fim do Mundial. Esse espaço é uma alternativa àqueles jornalistas que não conseguiram ser credenciados no centro de mídia da FIFA. Voltamos ao estúdio.